Kiel provocou o início de uma série de eventos fazendo com que vocês se encontrassem com os Borgs muito antes do que deveriam. Talvez, quando estiverem prontos, possa ser possível estabelecer um relacionamento. Mas agora, nesse momento, vocês são apenas matéria-prima. Já que sabem de vocês. Os Borgs virão aqui. Conte com isso. Talvez Kiel tenha feito a coisa certa pela razão errada. Como assim? Bom... Talvez nós precisássemos de um chute na nossa complacência para nos preparar para o que está por vir.